Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena Que pena, que pena amor Que pena amor Que pena Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Fico pensando em você Nesse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Eu vou deixar de te amar e tentar Como eu sempre quis Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho Pois meus sentimentos Pois meus sentimentos não vão te convencer Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Imaginar diferente Como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos não vão te convencer Pois meus sentimentos não vão te convencer Pois meus sentimentos não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Imaginar Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só no tempo ou se é o fim Na janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A tua mente é que me faz pensar Senta-me, ama, onde está você? Preciso saber Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração Estou cansado de chorar Quero saber se é só no tempo ou se é o fim Diga pra mim de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim de coração Estou cansado de chorar Quero saber se é só no tempo ou se é o fim Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que vai sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu prefiro Diga pra mim de coração Diga pra mim de coração A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você Que você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Vem 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 Sou louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Estou louco por você Vem 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 É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Você nem ligou Agora você quer voltar Quem chorar Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que eu ver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby, vem me ver Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, 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 tchu O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sem que nem tudo se perdeu Sem que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou o mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Tchim 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 tch Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Quero te fazer mulher